Bonjour madame, vous désirez? Para você não travar na hora de fazer um pedido em um restaurante em francês, seja bem-vindo, eu sou a Elisa do Averque Elisar e hoje eu vou te ensinar a ter uma conversa básica Para a gente começar, o garçom ou a garçonete nunca vai se apresentar com o nome dela ou dele em francês porque a gente tem um grau de formalidade maior na língua francesa então você sempre vai tratar a garçonete ou o garçom de vous e vice-versa Então a garçonete ou o garçom vai chegar e vai perguntar Vous désirez? que significa o que você deseja ou ainda a segunda opção que é a que eu vou usar agora no meu diálogo que você vai ver do final que é A pessoa pergunta já se você já escolheu No caso aqui, o personagem já está com o cardápio em mãos Então, vous avez choisi Preste atenção nesse uso do vous que sempre será essencial Em seguida, a pessoa pode sugerir, ela pode dizer, por exemplo Em seguida, ela pode perguntar qual é o acompanhamento E aqui eu quero que você preste atenção na entonação da frase E como acompanhamento, ela sobe E como acompanhamento, e como acompanhamento E também na frase, e como boisson, e como boisson E para beber, e como boisson, boisson são bebidas de um modo geral E aí, em seguida, a pessoa fala Eu vou aporte tudo isso Eu vou aporte tudo isso E como acompanhamento, e como acompanhamento, as pômes de terra, as pômes de terra sauté Uma boisson, madame? Boisson? Uma boisson... E um gel de orange Gel de orange Super! Eu vou aporte tudo isso Super! Obrigado! Até a próxima!